Olá galerinha, meu nome é Isabela e esse é o Bela Vlog. Se você quer saber um pouquinho mais sobre como é a vida fora do Brasil, se inscreva no meu canal e acompanhe os vídeos. Oi pessoal, nós estamos aqui agora no Lake Manuanka, que é um lago que fica bem próximo ao centro de Bens. E infelizmente o tempo está fechando, está uma cara de chuva. Eu espero que a máquina capte a beleza da imagem e o azul cristalino da água. Nós estamos agora a caminho de um dos lagos aqui do Parque Nacional e olha só que legal, o parque inteiro é cercado e existem algumas pontes cercadas também para que os animais ultrapassem de um lado para o outro da floresta sem precisar passar pela pista. É isso aí, preservando os animais e evitando acidentes. Nós acabamos de chegar aqui nos principais lagos do Parque de Bens. É o Lake Louise, vocês não fazem ideia do que é ver isso pessoalmente. A vista daqui é incrível, parece um cenário de filme de Hollywood. É simplesmente maravilhoso. A água é super cristalina, está lotado de turistas. Esse lago é formado pelas águas das geleiras derretidas. Gente, a água é super, super, super gelada. Impossível entrar aqui nesse lago, mas é muito linda, muito cristalina. Eu espero que eu esteja conseguindo captar com a máquina e o celular a imagem mais parecida possível com a realidade porque é muito linda, a água é muito azul, muito cristalina. e se vocês observarem lá no topo da montanha, ainda tem neve e nós estamos no verão aqui em Alberta. E se você está afim de gastar uma graninha a mais, fique no hotel em frente ao lago. É uma vista maravilhosa. Olha, atrás de mim é o hotel. 360 graus, o lago. Nós paramos agora em mais um dos lagos da estrada. O nome dele é Bow Lake. Ele é fantástico. A água dele é tão azul que parece uma cultura. Ele é lindo, fica também no meio das montanhas aqui. E a água também é super gelada. Está ventando muito, está muito frio, mas a vista vale a pena, porque é lindíssima. Eu espero que vocês gostem. Nós subimos aqui numa trilha, no meio de uma floresta, para tentar ver ursos, mas eu confesso que eu estou com um pouquinho de medo, então a gente está indo embora. Mas olha só que legal, lá no fundo tem um lago, ele chama Helen Lake. É bem bonito e a água é bem azul. Nós estamos na trilha, a caminha do Peito Lake. Espero que não seja muito longe, e que a gente não encontre o urso aqui na trilha. É um pouco cansativo chegar nesse lago, gente. Muita subida. Espero que ele realmente seja lindo. Pessoal, depois de uma longa caminhada, muito cansativa, uma subida enorme, a gente insistiu. Então a gente não vai chegar até o final da trilha, para ver o outro lugar. Mas daqui dá para vocês terem uma imagem, pegando um pouquinho do lago. E vamos para o próximo, porque esse é muito cansativo. Tchau, tchau. Pessoal, chegamos agora no último lago da nossa viagem. Esse é o Waterfall Lake. Ele fica bem na beira da estrada. É bem bonito também. Com neve ainda. Tem uns tofos. Oi, galerinha. Nossa viagem chegou ao fim. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deem um like no vídeo. Se inscrevam no nosso canal. E em breve, mais vídeos com mais informações super bacanas sobre a vida fora do Brasil. Bye! Nós paramos agora em mais um dos lagos da estrada. E... Não consigo, eu vou me desculpar. Não consigo, eu vou me desculpar. Eu tô pegando. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí